Shalom meus amigos, minhas amigas Fiz esse vídeo aqui uma outra vez mostrando já esse lugar aqui Mas eu vou fazer ele de novo Mostrando agora de um jeito mais dinâmico pra vocês verem Essa construção aqui É onde está enterrado o príncipe de Judá Ab-Shalom, filho do rei Davi E tá tendo um evento aqui, olha que legal Bastante gente E logo ali mais na frente Tem o cúmulo de um rei de Israel Eu vou ir lá Pra mostrar pra vocês Aqui olha, tá vendo na rocha aqui Portinhas de entrada São túneis que tem dentro dessas rochas enormes aqui Aqui temos uma caverna E esse aqui é o vale do rei Jehoxafá Jehoxafá em português Ali em cima fica Jerusalém, olha Ali em cima tá Jerusalém Ali pra trás tá o monte das Oliveiras E aqui é o vale de Jehoxafá Aqui tem túmulos, olha São túmulos judaicos aqui muito antigos Ali embaixo também, olha Cada uma dessas pedras aqui Que você está vendo É um túmulo E a gente pode ver mais algumas Perfurações nessas rochas Que são Algumas cavernas Mas eu vou ver se eu entro lá dentro Pra vocês ver Pra vocês verem Como é Aqui é o túmulo do rei Jehoxafá Tá Tem ali inscrições em hebraico Muito antigas Na parede Não dá pra ver Porque tá estourando E não dá pra regular o ISO da câmera Enquanto ela está gravando Vamos lá então Eu quero ver se dá pra vocês verem Esse aqui é o túmulo do rei Jehoxafá Vocês veem como é interessante A arquitetura da época Data da época do segundo tempo Essa construção É uma maneira Vocês podem ver Muito semelhante Com a maneira grega De fazer as coisas Então Isso quer dizer que Isso data do período helenista Que aqui tinha bastante grego E aí as construções Foram influenciadas Por conta de que Da beleza que Que elas apresentavam E aqui A gente tem uma caverna Vamos entrar aqui pra ver Isso é um lugar muito antigo Provavelmente era uma casa De uma pessoa Que tinha Uma boa condição financeira Aqui ela tem os pilares Que dão aqui Pra uma bela vista De Jerusalém Lembrando que a pessoa Que morasse aqui Daqui ela poderia ver o templo Que ficava logo ali Onde eu tô apontando Ela poderia ver o templo E se ela Provavelmente ela poderia subir até Mais pra cima Pra ver Mais coisas Chegava até ali em cima Essa casa Meio escuro Meio escuro Mas parece que O isorregula Tá vendo ali Olha os túneis São aqueles São ligamentos Com aqueles túneis Que tem na rocha lá fora Ali tem um outro túneis Olha São todos os ligamentos Que fazem com aquela rocha Que tem Na fora Pode ver Olha como é Como é sinistro Como é interessante Ali olha Cada portinho Cada entrada Será que a gente tem coragem De ir lá Ver como que é Vamos lá gente Vamos Será que tem algum bicho aqui dentro Não dá pra ver nada Não tem luz E a câmera não clareia Bom Infelizmente Eu não vou entrar Mais nem a pau Tô dando esses túnezinhos aí Tem uma cobra aí dentro Tô fora Mas é mais ou menos isso Ah aqui Mais uma sala Mais túneis Vocês teriam coragem de entrar aí? E eu não vou arriscar não Não sei o que era aqui Se fosse um sepulcro aqui Não sei Não sei se era uma cama isso aqui Se fosse um sepulcro Vamos tentar ver o que tem ali gente Por favor Só que eu não vou entrar nesses túneis aí não galera Sinto muito Ainda não tem essa Essa audácia não Ali em cima o pessoal tá descendo Olha Tem mais um Um pátio ali Vou esperar eles descer Que eu vou subir lá em cima também Pra poder ver tudo isso aí Tá vendo? Tem um belo evento E a pessoa que morava aqui Eu não sei né Olha só Ficava de frente pra um cemitério E de frente pro templo Que ficava ali Mas bom Na época não tinha esse cemitério aqui embaixo Tinha O templo A pessoa que morava aqui Podia Sair na varanda da casa dela E ver o Beto Hamigdash Vamos subir aqui pra ver Pra em cima como é Aproveitar que tá aberto aqui Porque aqui Quase é sempre fechado Vamos ver aqui em cima Uau Sai no cemitério Sai no vale do cemitério Tudo cemitério Beto Hamigdash Ficava lá em cima Tá vendo? E aqui você pode ter uma Vista completa De todo Monte Morial Har Habait Assim como é conhecido Monte do templo hoje Olha só Nossa Tá estourando Mas cada pedra dessa aqui É um túmulo Bem É isso que eu ia mostrar pra vocês Nesse vídeo O túmulo do rei Salomão O túmulo do filho Do irmão Do rei Salomão O Shalom Filho de rei Que é logo ali E o túmulo do rei Erochafat Que é ali Onde a gente passou Naquela pirâmide E essa casa sinistra aqui Infelizmente é muito escuro Não dá pra entrar E o ar ali dentro É pesado É tenebroso Então eu não quis entrar não Mas é isso aí Então eu tô fazendo Mais um pedaço Desse vídeo E eu acho que depois Eu vou colocar mais um pedaço É... Mostrando lá Do túmulo do rei Davi Que eu acho que eu vou ir lá Tá? Então é o seguinte Eu vou mostrar aqui Uma escavação Uma escavação arqueológica Aqui Tá? Isso aqui era uma cidade Que ficava construída Em volta do templo O templo ficava aqui Em cima da... Da montanha aí Olha Dentro da cidade murada Onde hoje em dia tem as mesquitas E aqui tem todos os achados Tá? Olha É uma cidade aqui embaixo É... Isso aqui é uma escavação arqueológica Que já tem uma... Uma certa idade E tem uma coisinha aqui Olha lá Olha lá Lembra dos túneis Que tem naquela casa Lá de dentro Que eu entrei Aqui a gente pode ver Mais túneis daqueles Lá embaixo tem um Acho que a câmera não tá mostrando Ali nós temos Desculpa Não me engano Ali nós temos a projeção De como era a cidade Tá? E aqui Já não bastasse isso Tem também utensílios Que foram encontrados aqui Olha Utensílios Vasos de barro aqui Que já são É... Antiguidades É... Assim De... Milenares Né? E... E é por isso gente Que não adianta Falar que o templo Não era Não era aqui no Monte Moriá Que o templo era No Monte... Sei lá o nome do monte Que o pessoal fala Que era o Monte do Templo Não adianta O Monte do Templo é aqui Esse é o Monte Moriá Aqui é o Har Habay Não adianta falar Que é em outro lugar Aqui temos todos os Temos todo o sítio arqueológico Aqui em cima É o Monte do Templo Não adianta Falar que não era aqui Que... Ah... O lugar é errado Não Não adianta Quem fala isso Geralmente nunca veio Pra Eretz Fala uma coisa Que não sabe Do que tá falando Porque aqui nós temos As comprovações históricas Do lugar Então é isso Beleza